Fala pessoal, voltando aqui, como vocês viram no último vídeo, a gente foi preso e tem um trouxa aqui, mano, cê liga. E aí, Paulo no cu, o que cê fez pra tá aqui? E aí, mano, troquei tiro com a polícia. Mas é um trouxa, hein, mano, porra. Levei dois deles ainda, véi. Então cê tem prisão perpétua, mas cê não tem braço não, mano? É, que eu sou mágico, pô. Caralho, cê não tem braço, mas tem pulso, mano, que porra é essa, cara? Quanto tempo cê vai ficar aqui preso? É, só faltou três anos pra eu sair daqui. Pode crer, mano, eu vou sair daqui a pouco também, mano. Fiz uma parada que não tinha nada a ver, mano, esse cara me prendeu à toa, não fiz nada, tá ligado? Olha, os caras meteram na cadeira. Pode crer, pode crer. A liberdade vai cantado, vai ver, vou pegar aquele especial. Ela tem, ela canta? Qual a música? Olha que liberdade que canta. Ah, pode crer, mano, eu já vou sair daqui. Foda que meu carro tá cheio de droga, mano. Fala abaixo aqui pra ver se não tem nenhum filhado que tô olhando. Meu carro tá cheio de droga, e aí, como é que eu faço pra ir embora agora? Se quiser, eu te dou uma carona, a minha moto tá de boa. Mas você vai ficar três anos aí, mano. Mas eu já tô saindo. Três anos passa rápido, nem vento. Pode crer, pode crer. Porra, já era até saído, velho. Faltava um minuto ali, não é? Eu ia sair agora. Três, dois, um, vai. Três, dois, um, vai. Falei, porra. Tô falando, caralho, aqui é mágico. Eu sei quando eu vou sair. Se eu sair, eu tô saindo, né, mano. Ah, a gente sai aqui. Ah, porra, eu ia sair lá em cima, lá na porcaria do mapa. Mas aqui tem uma garagem perto, mano. Ah, rapaz. Pode crer, o que a gente tem? Tem nada aqui, né? Tem nada de errado, pá. Tem nada, quer ver? Celular, churrasquinho. Limonada. Deixa eu ali ver aqui o meu carro. Tô achando que tem um monte de coisa errada dentro. Acho que é só vender, se eu não me engano. Deixa eu só ver aqui onde que é a garagem também, que eu já não sei. Cadê a garagem? Acho que é aqui, né? Algum problema aí? Aqui. Ah, não, senhor. Algum problema? Não, senhor. Ah. Eu também não. Se eu tava aqui na DP, tava procurando algum policial ou já consegui contatar? Não, não, senhor, não, senhor. É o que eu tava passando por aqui, só. Ah, tranquilo. Pode conseguir aí sua caminhada. Ah, porra, tio. Não, o policial ali querendo dar um migué. Se eu falo que eu saí da cadeia, é ruim. Ele é querer me perseguir, velho. Aí, aquela loteria ali, mano. É o que eu tô pensando em fazer, velho? Deixa eu ver quanto que eu tenho no banco. Vou meter o louco. Deixa eu ver quanto que tá acumulada a loteria. Eu vou gastar todo o meu dinheiro na loteria, mano. Vou comprar todos os meus tickets, velho. Eu acho que é um jeito mais fácil de comprar, pegar dinheiro. Mano, que porra é aquela ali no alto, velho? Tem um cara voando ali, velho? Ixi. Tá, porra. É o seu Iron Man, mano. Aquele carinha lá do Harry Potter, tá ligado? Sei lá que porra que é, mano. O cara tava voando ali que eu sei, mano. E esse carro aqui? E esse carro aqui? Ixi, tem uns caras amarelos e verdes ali, mano. Que porra é essa, mano? Essa moto aqui tá dando neguete. Essa motinha. Mas é a polícia que tá ali, não é? Eu tô ficando doido de ter uma polícia ali, velho. Hum, tá dando merda, tá dando merda. Tem um cara verde. Que porra é aquela ali verde, mano? E eu chego ali pra perguntar? Tô pouco me fudendo. Não tenho nada de errado. Ô, irmão. Cuidado aí, irmão. Ei, roubando assim, irmão. Cê é doido? Meu Deus do céu, mano. Roubou na frente da polícia, mano. Ô, policial. O cara roubou o carro lá, policial. Cê viu, policial? O cara roubou o carro lá. Cê viu? O cara todo verde. Passou por cima do cidadão aqui ainda. Sim, mano. Passou por cima ali, ó. Ele merece multa e ainda preso. Prisão. Ô, roubou na frente aqui, mano. O cara não teve nem respeito, hein. Porra. É. O cara sem respeito, sem vergonha. Eu vi um parceiro do senhor lá na DP lá agora, policial. Tem um parceiro lá. O... Eisenberry. Tá, porra. Sem my name. O cara deu nem bola, tio. E esse carrão aqui, mano? Caramba. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Meu Deus do céu. Esse aqui é o ladrão. Esse aqui é o ladrão. Esse aqui é o ladrão. Esse aqui é ladrão. Esse aqui é ladrão. Calma, policial. Não precisa apontar isso pra mim, não. Calma. Pô, o ladrão é ele lá, mano. Aqui aconteceu um acidente aqui, mano. Coitado do cara. Tudo bem aí? Tudo bem aí? Tudo bem aí? É lá do outro lado da garagem, lá na loja de carro. Deixa eu passar aqui. O cara todo verde ali, tio. Que porra que é? A loteria... Aonde, aonde? Ali, molecão. Ali, 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 ó. Ali, tio. Vai pra cá. 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 Tranquilo. 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 Puta que pariu, velho. Você tem o que, tio? Fala pra nós aí. Eu só tenho um celular e alguma comida aqui, senhor. Vai, tio. Aí, passa tudo pra nós. Vai, mano. Vai logo. Eu só tenho um celular, senhor. Vai, tio. Vai, tio. Passa logo. Passa logo pra nós, vai. Calma aí, tio. Passa a minha da panela e vai logo. É isso aí, molecão. Qual que foi, maluco? Qual que foi, maluco? Só lembrando. A comunicação tá cortada, hein, bicho. Só lembrando. Mano, relaxa. Boa, moleque. Aí, revista aí. Vê que ele tem aí, ô... O de roxo. Só tem o comida, senhor. Tá querendo até minha comida, senhor. Pera aí, pera aí. Aí, eu tô com fome, minha moral, hein, mano. Não, não. Já era, já era, já era. Não pega, não. Já era, já era, já era. Tem um celular aqui na mão. Já tem um iPhone já. Tão bora, então. Vambora, vambora, vambora. Não lembra de nada, hein, tu não lembra de nada, hein. Se alguém te perguntar, tu não fez nada, hein. Valeu. Não, não fez nada. Tu não lembra da gente, não, hein, parceiro. Pode ir, pode ir. Não é do meu rosto, nem do meu cabelo, hein, maluco. Tranquilo. Filha da... Você tá fudido, viu? Um policial bem ali, mano. Desgraçado, velho. Porra do policial, mano. Ô, o cara acabou de me roubar ali, velho. Ô, sem mão. O cara acabou de me roubar ali, os três caras. Eu ia tentar te salvar, mas tava sem arma, velho. Tô tentando te ajudar. Você também não tem nem braço, porra. Como é que você vai atirar? Tá tirando, né, mano. Não sei nem como é que você tá pilotando essa moto sem braço, com pulso, velho. Deixa eu pegar meu carro lá, velho. Ah, vai tomando. Ô, mano, já foi roubado. Agora eu tenho que comprar celular, velho. Não adianta. Tudo que eu vou fazer eu tenho que comprar celular agora. Não consigo acessar em nada, velho. Deixa eu pegar carona com esse porra aqui, que eu tô achando que ele era da favela, mano. Não tô reconhecendo, não, mas acho que ele é lá, velho. Ô, velho, você é lá da favela lá de CV, não é? Bom, dá uma carona aí, mano. Deixa eu comprar um celularzinho ali com filha da p*** pra meu celular, mano. Não, mano, tem que pegar dinheiro, tem que pegar dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Ô, o do verdinho ali morreu, mano. Eu achei que ele tava roubando os outros aí, aquele verdinho. Vou pegar esses 3 mil aqui, foda-se. 3 mil 353. Tá tomando o cego, já fui roubado. Ah, porra. Isso aqui é foda, mano. Aí, vambora lá, vambora lá. Ô, mano, tô confiando em você, não, mano. Tô confiando em você, não. Na moral, deixa eu pegar essa moto. Tem como tu ir lá na loja de roupa, velho? Que eu tenho que tirar essa roupa aqui. Calma aí, irmão, calma aí. Eu tenho que virar um celularzinho ali. Ih, rapaz, o que aconteceu aí, irmão? Ai, meu Deus, minha perna. Ai, acho que eu machiquei a perna. Ai, quebrou a perna. Aí, foi aqueles dois caras, aquelas duas motos lá, você viu, né? Baixa, baixa, depois eu não peguei. A gente ia pegar aqueles filha da p***. Pra me roubar assim, não. Eu já sei que um tem cabelo roxo, mano. Um cara tem cabelo roxo. Se você conhece, o cara tem cabelo roxo. Veículos possuídos, chevette. Eu acho que esse chevette tá cheio de droga, mano. Acho que não tem, não. Acho que não tem droga, não. Deve ter uma, só que é pra vender. Deixa eu olhar no local lá. Cadê? Cadê o local? Cadê o local? Aqui, ó. Eu vou comprar o celular. E vou lá na favela, mano. Vou lá porque a gente ia ter que ir atrás desses caras agora que me pegaram, mano. Filha da mãe, robô bonito, tio. Não teve nem como reagir. Não tô desarmado. Ah, vamos pegar o celularzinho aqui. Ó, o celularzinho que dá pra fazer as paradas, mano. Sem o celular você não consegue fazer nada, 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 nada. Não tem menu, quer ver, ó. Vou apertar cá. Ó, não funciona, ó. Você precisa comprar um celular. E é 1500 um celular. É um iPhone essa porra aqui, velho. Cadê o celular? Celular. Um celular. Pronto. Demorou, demorou. Porra, é o carro que tá buzinando aqui? Deixa eu ver. Não é meu carro não, mas vamos dar uma olhada aqui. Veículo. Não, não, não. Não é arma, não. Veículo. Porta-malas. Pegar. Meu Deus, tem 78 cocaína e essa sirene. Quem é? Mano, vamos comprar ticket, velho. Deixa eu ir lá naquele lugar comprar ticket. Acho que dá tempo. Aqui, é bem aqui o ticket, ó. Porra, a polícia tava ali e roubou na cara dela. Ela não fez nada? Que se foda também. Ah, se foder, mano. Porra, o cara roubou na cara duro. Não fez nada. O cara meteu que a bop atropelou ele. Deixa lá, mano. Eu fui atrás daquela loteria lá, velho. Olha o engarrafamento que tá tendo ali, mano. Eu acho que eu vi um bop bem ali. Que engarrafamento louco, velho. O chevetão amarelinho, socadinho, pá. Vou sentar o pé, mano. Caralho, pensei que eu atropelou lá um cara ali. Do nada ele apareceu. Deixa eu só meter a loteria ali que eu tô querendo ganhar aqueles 120 e poucos mil, velho. Vou comprar essa coisa aqui. Acho que dá pra comprar três tickets. Eu ia gastar o dinheiro todo, velho. Só que nem ia render muito, né, se eu gastasse tudo. É que também não dá tempo. Se eu ficar lá parando pra pegar. Aí, eu vou chegar agora. Calma aí. A bop me atropelou. Essa foi boa. Aí, vamos comprar o ticketzinho ali. Cadê? Vai, 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 vai. Vai, dá tempo. Vai, dá tempo. Deixa eu ver aqui. Bem aqui. Pô, acho que dá pra gente já vender essa porra aqui também. Eu vou vender essa droga aqui logo. Ganhar dinheiro. Comprar três tickets. Você comprou três tickets. Demorou. Vai que a gente ganha, né? Vai que a gente ganha. Sei lá, né? Onde é que vende a cocaína agora, mano? É, processar. Vender. Vender, 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 vender. Vender cocaína. Campo não. Vender, 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 vender. Vender a cocaína é lá, mano. É lá no cervejo. Mas aí, a gente só tem que vir por aqui, ó. Por essa entrada. Vambora. É lá na favela mesmo. Eu tinha que ir lá mesmo. Então, vambora lá. Bora vender essa porra logo. Já vende a 78. Já pega o dinheiro. Já dá uma lavada também com o cara lá. Deve estar os caras lá. E aí, a gente vai atrás desses manos. Provavelmente, eles sabem quem é, mano. O cara cabelo roxo, pá. Eu tô achando que é de gang rival, tá ligado? Deixa eu pegar aquele estilo da... Se você não conhece o servidor ainda, que é o servidor Lunatic RPRJ, tá? O Lunatic RRP só. Que se passa no Rio de Janeiro. Então, o Discord vai estar aí na descrição do servidor. Vai lá, faz o white-list. É rapidão pra fazer o white-list. E entra aí, mano. O servidor agora, acho que tá quase 30 pessoas enquanto eu tô jogando. Então, tá top, mano. Tá top o servidor, mano. É só entrar aí, tá? O Discord dos caras aí nos comentários. Eu deixei fixo aí. Nos comentários, o Discord do servidor. Demorou? Não se esqueça. Não se esqueça. Hoje eu quero água, não. Só um campo-genado, um refrigerante. Não se esqueça. Olha o trouxão ali. Trouxão. Quem é o idiota que tá ali? Baixa essa arma aí, fila da puta. Tá doido, tio. Tá batendo no meu carro ainda, desgraçado. Olha a ideia. Tô bem mal, porra. Relaxa aí. Tá, porra. O cara meteu uma arma na minha cara. Sabe que é meu carro, mano. É que todo mundo pode ter um carro, né, velho? Todo mundo pode ter esse carro assim, né? Fazer o quê? Bora ali, lavar essa porra. Logo que eu ganha dinheiro, mano. Tá doido. Beleza. Aí. Aí. Aí, beleza. Pra que passar aqui de carro, né, mano? Porra. E aí, mano? Hã? Passar nesse canto aqui, velho. Ai, caralho. Mano. Arranhou meu carro, velho. Que bicho desgramado, mano. Ah, só vender aqui agora. Tá de boa. Só vender. Deixa aqui. Vamos lá. Eu quero ganhar naquela loteria ali também, mano. Veículos. Corta-mouse. Pegar. Sei lá. Pegar o 78? 50? Tá, a gente conseguiu pegar 50. Então, vamos vender aqui os 50, mano. Quer dizer, vender ou processar, mano? Mano, que porra é essa? Eu não consigo vender. Calma aí. Inventário. Pá. Cocaína. Não era isso. Eu já processei essa porra já, velho. Não vendi, não. Que que é? Que que você quer? Tô com duas mulheres ali em casa. Que eu trouxe aqui. Tem como deixar ela no concessionário, não? Meu carro... Tem cara de Uber agora, essa porra, velho. Olha, meu irmão. Vai tirar a favela. As mulheres tá ali em casa, ali, mano. Ah, já tá vindo correndo lá, ó. As suas crias lá, ó. Tem duas. Se quiser pegar uma... Ué, irmão. Eu tô no trampo aqui. É cheio de droga no carro. Quero é vender essa porra. Não. Então, leva a gente no concessionário. Tem como não. Demorou, demorou. Entra aí rápido aí. Entra rápido aí. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Vou lá chegar lá. Pode entrar aí no carro aí. Quem não morre, não? Já volta. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Meu Deus. Isso aí tem alguma coisa aí. Não me dá pena. Não sei de nada. Não tem nada contra, não. Mas... Ué, ela teve a... Ela teve a ver se... Vambora, irmão. Vambora, irmão. Eu tenho que ir, velho. Depois você volta. Depois você pega o seu carro e volta. Ih... Então, entra você aqui, pega o seu carro e depois você volta. Pode ser, pode ser. Me marquem na favela e a música. Acho que ela não ouviu, não. Desce o carro aí, já volta. Vou te buscar, vou buscar meu carro lá, tá bom? Tá bom. Vambora, vambora, mano. Por que você bota essa porra desse caminhão do caralho aqui? Lá arranhamos o carro, essa porra. Eu coloquei pra ninguém passar. Ah, tá, beleza. Aí, fala pra você. Fala. Porque as duas é... As duas é foda, tá? Gatinho. Ah, tá ligado. Até peguei o número delas. Até peguei o número. Você gostou? Gostou delas? Ah, tenho certeza. Ainda deixei as duas armadas. As falaram que tinha gente tentando sequestrar. Pode crer, pode crer. E gostou do brinquedo dela? Sai fora. Não, brinquedo não. Ah, sai fora. Você tá de brincadeira que você não... Você acha que eu não sei o que ela tem brinquedo? Tá de brincadeira, né? Tem que roubar, porra. Tô falando contigo. Então tá, né? Você acha que eu não vi ali? Eu vi pessoalmente das duas ali. Tá tranquilo. Tá aqui no seu lado. Se quiser eu te mando vídeo. Não, tá de boa, tá de boa. Não acredito em você. Só que eu fui roubado ali, tá ligado? E eu quero pegar esses filhos da puta. É, me roubar. Vamos pegar, vamos pegar. Quem que te roubou? Vamos pegar. Foi três caras. Dois de moto. O cara tem cabelo roxo. Ih, roxinho. O cara é da DA. Que esse tá mandando só de roxo. Aí tá, aí tem que ver, mano. Onde tá essa porra dele? Ah, mas aí... Porra. Agora, agora? Ah, você que sabe. Quando você quiser. Porra, eu tinha que fazer um negócio primeiro, velho. Eu tinha que coisar essa droga aqui logo, velho. Pra acotar. É. Se você quiser, eu te ajudo. Então, vambora lá. Vamos direto pra lá, então. E aquelas minas lá? Deixa aquelas minas lá, então. Que se foda. Ah, deixa eu só falar, galo que te programa. Já pagou, tá tranquilo. As que... Já paguei. Já porque assim, manda mensagem. Vou falar que a polícia me pegou. Pode crer. Melhor sair lá de lá a pé, mesmo. Você já tem os contatos dos caras lá, né? Tô com um caminhão lá, mano. Fico emprestado. Qualquer dia aí. Vai ser uma boa. Ih, rapaz. Os caras tão metendo roxo. Esse gajo tá perigoso. Por isso que não tem que andar armado aí, mano. Vou meter o caô nele aqui, quer ver? Acabei de gastar 39 mil na loteria, mano. Será que eu ganho? Gastei 39 mil em ticket, mano. Caraca. Agora você não ganha, né? Que cível. Se eu não ganhar, na moral, mano. Eu vou ficar putz. Porra, tem uma criança chorando aqui. Porra, tá osso, hein, mano. Aqui já não pode mais, né? Não, mas não. Fala que você tá me se pestrando. Não, não é ruim. Fala que o carro é seu e você tá armado. Fala que você roubou o meu RG e queimou. Beleza. Ai, não tô com as minhas armas aqui, não. E pra que você quer arma? Você vai matar o boliviano? Não. Na hora que eu dormi, a mulher deve ter pegado o meu bolso. É, pô. Ficou naquela brincadeira de um pega a pistola do outro, não? Sai fora, meu irmão. Tá mentira. Caralho, legal que você gostou, pô. Ai, eu gravei tudinho. Tô pensando em postar lá no... Aquele carão lá, como é que chama? Qual carão? Ah, tio. Cuidado, hein. Da cadeia. Mano, eu já vim nesse lugar aqui, velho. Você tem certeza que eu tinha que vir aqui de novo. Beleza, vou lá. Eu já vim nessa porra desse lugar que eu sei que eu vim aqui. Eu não sou doido. Mano, não dá parece nada pra mim, tio. Eu tô soldado lá, pra você ver. Nossa, eu tenho que estar de traficante. Me dá aqui que eu embalo pra você. Puta que pariu, hein. Eu tô de traficante. Vai, meus amigos meus, é bonita. Vou tirar a foto sua pra poder colocar no repriso. Puta que pariu. Puta que tá contando. Tá, tranquilo. Vamos falar com o meu. Caralho, velho. Que porra. Que criança não para de chorar, não, mano. Sim, vai. Seu bolso tá cheio, não consigo te chamar a fila. Sim, sim. Bota lá no carro lá. Tô com o restante aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É um quilo ou quinhentas gramas? Quando encosta vira quinhentas gramas. Nada ainda. Nada ainda. Vamos guardar cinquenta saquinho ali. E a gente vai ganhar um dinheirinho. Um dinheirinho. Deixa eu vir aqui no meu veículo. Morou. Já tá guardado ali os cinquenta saquinho. Não é por nada não, se os colombianos demorarem Eu já vou vazar até a cidade deles Tá demorando demais Porque ali é rapidão, os 28 e GG Só vender A criança, falta 5 minutos pra loteria Vou ficar aqui até a loteria Falar qual é o vencedor Nossa, se eu ganhar a loteria Nossa, ele vai ficar top Caralho Eu não sei, os caras não chegam ainda não Qualquer coisa A gente vai embora Quero vender essa parada e logo, tô sem dinheiro Mas primeiro Deixa eu vender essa porra aí Passa aí, passa aí Já guardei lá no carro Os caras não estão aqui, depois eu volto aí e registro Peraí, eles estão aqui Eles estão do outro lado Do outro lado aonde? Eles vieram entrar por trás Ah sim, entendi Porra, esse caras estão demorando demais Estão demorando demais Ainda tem que ir atrás dos caras aqui Me roubou Sempre Porra, esse caras estão demorando Porra Ali, ó Estaca com mim Mandaram ali Estaca com mim Estaca com mim Estaca com mim Tem tempo, velho Ué, empresta o que você puder emprestar Caralho Não sei Caralho, eu não sei o que eu vou comprar ainda É que eu tô sem casa Vou comprar uma casinha Tem que ir atrás de você comprar uma casa Demorou, demorou Qualquer coisa se eu ganhar na loteria ali Nem precisar Vamos esperar Ele falou que o carro dele não é muito bom Porra Pô, fala pra ele onde ele tá, mano A gente vai contra o dele, velho Senão o negócio vai demorar muito aí, velho Pintar o exército aí Sim, sim Vamos esperar a loteria aí Qualquer coisa Troca de roupa Acho que passou um carro lá Falta zero Agora sim Vamos ver se eu vou ganhar, hein Agora é hora, hein Agora é hora Vamos ver, vamos ver Eu vou ganhar Eu vou ganhar Loteria Eu vou ganhar Ah, esse cara tá metendo louco, mano Porra Demora do caralho, velho Tá indo lá pra fronteira Ah, vamos lá Se achar ele Qualquer coisa faz depois com ele Caralho, olha lá Acumulou, velho Eu não ganhei porra nenhuma na loteria Vai se ferrar Vai se ferrar, rapaz Vai tá foda Não, mano Eu vou jogar de novo nessa porra Você tem 3 milhões, tio Vai se ferrar Ah, mano Na real, mano Eu não vou ficar esperando esses caras não, tio A gente tá com droga aqui, velho Sim, sim Verdade, vambora Depois fala com eles, mas Pô, sei que os caras estavam aqui esperando, velho Aí eles tão metendo um idiota que sabe Contou se tu quer um macaco 47 Só tem que pegar esses moleque que te assaltaram Ah, vamos atrás deles, porra Tá, porra Que foi isso, velho Cara Explodiu um pouco de carro Uma coisa explodiu aí, velho Caralho Não, vamos atrás dos caras É só vender esse troço aqui Sair do meu carro e Dar lavado no dinheiro e reger Ele tá na cadeia Casa Ah, sim As mulheres devem estar lá te esperando ainda Mais um trouxa ali Mais um trouxa que tem que empacotar Ah, eu tenho Calma aí Acho que tem que pegar o traficante aqui, ó Traficante, pai Vou vender aqui, ó Vou vender assim que terminar de vender Eu volto, ó Vender a cocaína Então já volto Tá surdo, meu irmão Vou dar na cara desse fodido aqui, velho Tá tomando culpa Calma aí Vai ser um fodido Vem cá Calma aí, calma aí Que eu tenho que pegar o negócio aqui Calma aí, calma aí Vem cá, vem cá, caralho Calma aí, calma aí Deixa eu pegar a parada aqui Calma aí Faz bom uso dela, hein Não envergonha o pai aqui, não Aí sim, caralho Deixa eu botar ela aqui Caralho Ganhou uma arminha aqui agora, hein Calma, calma Calma, calma Tranquilo, só vender aqui é a parada, tio Os caras estão ali no morro, mano Não posso dar bom ali não, mano Os caras vão ficar lá do outro lado, tá ligado Se der vacilo É o seguinte, tio Deixa eu ver aqui o negócio Tem quanto de dinheiro sujo já? 10 mil já, mano Tem que vender esses 50 aqui Então é o seguinte É... 10 mil Eu vou ter que tirar uns 30 e poucos mil Então eu vou terminar com o vídeo por aqui Então deixa aquele likezão Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau